Esturimada Esturimada, seu sorriso, seu olhar Esturimada, seu jeitinho de amar Foi um remédio, um motor, receitou Seu combatear em horas, não capaz de me chorar, já já Foi a vizinha quem me recomendou Tomar um chá de erva que com ele se curou Mas falo que pra curar essa paixão Não adianta nem chá de limão Esturimada, seu sorriso, seu olhar Esturimada, seu jeitinho de amar Foi um remédio, um motor, receitou Seu combatear em horas, não capaz de me chorar, já já Esturimada, seu sorriso, seu olhar Esturimada, seu jeitinho de amar Foi um remédio, um motor, receitou Seu combatear em horas, não capaz de me chorar, já já Foi a vizinha quem me recomendou Tomar um chá de erva que com ele segurou Mas qual o que pra curar essa paixão Não adianta nem chá de limão Esturimada, teu sorriso, teu olhar Esturimada, teus dedinhos de andar Foi o remédio do doutor, me fechou Seu tomar de hora e hora, tô capaz de me curar Esturimada, teu sorriso, teu olhar Esturimada, teus dedinhos de andar Foi o remédio do doutor, me fechou Seu tomar de hora e hora, tô capaz de me curar Música Música